Música Nos comerciais de perfume, nos comerciais internacionais, Chanel, Lancome, esse tipo de marca mais aspiracional, veio para a gente uma luz de trazer essa estética, essa linguagem mais emocional, mais de sonho, mais conceitual, para esse comercial da FG. Chegou num conceito, que é o conceito Brilho. E para dar vida a essa nossa campanha, a gente foi em busca de uma celebridade, de uma personalidade que incorporasse tudo isso. Então a gente fez uma busca grande entre várias personalidades, entre várias estrelas, e a gente encontrou uma que traz toda a simplicidade, toda a alegria do nosso povo, toda a alegria do estilo de vida da FG, e a gente então chegou na graça. Música Bom, foram quatro meses de dedicação a esse trabalho, né, para a gente poder agora ver o resultado dessa campanha maravilhosa, que vocês todos terão o prazer de conhecer em breve. Nossa maior inspiração é transformar em uma representação humana todas as grandes obras que a gente faz em Balneário Camboriú. Então, beleza, requinte, sofisticação. Nós esperamos, acima de tudo, que a gente tenha esse mesmo sentimento nos nossos públicos, nos nossos clientes, nos nossos fornecedores, e que a gente consiga transmitir essa ideia. Essa ideia que nós fazemos e nos dedicamos para fazer sempre o melhor. E a Grazi, ela é muito bem-vinda nessa fase. A nossa referência veio de uma campanha de perfume, então a gente trouxe todo esse refinamento que a gente tem nos produtos também da FG, então a gente quis trazer isso para a campanha também. Depois a gente chegou no conceito da campanha, que era o brilho, e ter definido o que seria a Grazi, a gente começou a buscar referências de trilha, e a gente definiu o que seria uma trilha com composição em inglês, até para deixar mais pop e mais estiloso. A trilha ficou incrível e o resultado superou nossas expectativas. O olhar atento da agência em uma produção dessas é como um maestro à frente da orquestra. A gente sempre busca para que todas as equipes estejam funcionando perfeitamente, para garantir que os objetivos e os valores que foram estabelecidos sejam cumpridos, não só da campanha, mas também os objetivos e valores do cliente, que é muito importante. Nós temos muitas cenas em 3D que serão inseridas na pós-produção. O que a gente gravou em croma tem que encaixar exatamente com aquilo que a gente... com a proposta do filme, né? Vai marcar aí o verão em 2019, tanto para a FG quanto para a Metra. Vai ser uma peça diferente de tudo que a gente já fez. Acho que vale destacar também a equipe envolvida nessa produção, né? Não só a equipe da agência, mas a equipe da produtora, que envolveu mais de 30 pessoas. Então eu queria agradecer à Cuca Filmes e principalmente à FG Empreendimentos por nos dar esse crédito e acreditar no nosso trabalho.